E aí, meninos, sentiram muito minha falta, né? Tô sabendo. Ai, caralho, alguém tem que ganhar dinheiro nessa porra. Cadê seu... Lógico. Ah, é. Olha lá, o do Nogueira tá entrando aí agora. Olha lá, o Serginho colocou pra gravar pra ver se eu falo mais alguma merda, tá vendo? Mas o que você falou, ele já gravou, Paulo, não tem jeito. Não tava gravando. Claro que tava. É o processo, faz o poder. Serginho, como é que tá a luz aí? Tá muito forte? Tá acesa. Abaixa um pouquinho, sua careca tá brilhando. É, não, sobe mais um pouquinho, aumenta agora, Tico. Dois cliques, mais um. Aí, acho que por aí tá bom. Vamos lá. Porra, Serginho, quem diria, hein? Tá cavando. Cavando pra voar com a gente, hein? Não vai voar, não. Não. Aí, Dudu. Aí, aí, cara. Aí, cara, vê o som. Ó o cara aí. Pera aí. Agora vocês podem sair do celular, né? Tão ouvindo? Tão. Tão ouvindo a gente aí? Tão ouvindo a gente aí? Agora é tudo nosso, pô. O que é que há? É, mora, é. Pô, mora tu tá lá. Hoje é aniversário do homem, hein? É, aniversário de João Nogueira hoje, meu irmão. É verdade, é verdade. E aí, galera, tudo certo aí? Sérgio, Paulo, professor. Temos até professor. Aqui é 102, Paulos. Ô, Dudu, rapidamente contigo, ó. De ver, irmão. Existiu uma camisa listada em sua homenagem, cara. Ô, que beleza. Que beleza. Só que é preto e branco. Maloqueiro da Zona Leste de São Paulo. Puta que pariu, velho. Essa camisa é preto e branco, meu compadre. Não, essa aqui é azul marinho e preto e branco eu não ajudo, não, cara. Olha, isso é uma homenagem também, ó. Azul marinho. Tá vendo? Puta que pariu. Não, não. Começou mal, já. Já. É verdade, é. Começou mal esse lance. Marinho, ó, ó. Presta atenção. E vai tirar a camisa. Você vai tirar a roupa? Ó o coração, ó. Ó o coração palpitando, Marinho, ó. Eu pensei assim na roupa. Você é coritiano também? Eu sou São Paulino, cara. 2x1 ontem, né, Sérgio? Já mandaram vocês se fuderem hoje não, né, Paulo Roberto? Ah, não. Ah, não. Desculpa. Me mandaram no 4x0. Visões navegantes. De Du Nogueira Fluminense, tá, galera? Mas o Nicoloro também, né, Sérgio? Eu não sei como é que o Fluminense conseguiu chegar até agora em quarto lugar. Não fala nada. Deixa quieto. Ninguém tá falando do Fluminense. Mas eu tenho que aproveitar, cara. Fica até chegar no final do segundo turno, ó. Onde eu? Então nós temos hoje três tricolor, um corintiano e um Vasco. Vasco é um caralho. Vasco é um caralho. Falando em nome disso, o Marinho, quanto foi o jogo do Lídia Zontem pela Copa do Brasil? Você acha que eu sei essa merda? Você acha que eu perco o meu tempo nessa bosta? Agora o Flamengo Vou te falar, hein, Serginho Fez a coisa certa Contratou o Rogério Senna pra classificar o São Paulo Caralho E que coisa Segunda pessoa Depois de ninguém Caraca Isso que é moral, hein, meu Volta pro violão, porra Continua fazendo música Meu nome é Paulo, sou psicólogo E faço parte desse clube de doido aqui Pra ver se dá uma controlada, né, Paulo? Então eu tento, cara Mas eu não posso receitar a Rivotril, entendeu? Hoje o nosso trio é um quarteto E é isso, cara Eu, Paulo Roberto e o Marinho aqui em São Paulo O Serginho no Rio Por isso Ponte Aérea A gente tenta fazer o programa No tempo de uma Ponte Aérea Mas a gente nunca consegue Claro que não, imagina Ele vai e volta Porque fica sem ter Tem turbulência pra caralho também Aí falou, vambora Aí a gente segmentou A gente tem um Ponte Aérea Que é o canal, né E o Ponte Aérea Musical Que é um dos programas Dentro do canal Ponte Aérea Segmentado mais com o pessoal de música E tudo Aí o Marinho Fica mais de frente Nessa parte do musical Ele é que arruma os problemas É isso aí Olha um deles aqui, ó É, pois é O Didu é meu amigo Há muitos e muitos anos É, pô Saudoso Meu, saudoso 94, né, Marinho? Desde 94 Pois é Pois é Faz tempo, cara Faz muito tempo Foi ontem, pô Porra Vamos começar Porque tem história, hein Vamos lá Vamos até pro Didu 1, 2, 3 Gravando Vambora 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 O que é isso?